O Depatran informou que nos primeiros 15 dias de instalação das lombadas eletrônicas em Pato Branco foram expedidas 1.800 multas por excesso de velocidade nas 12 lombadas existentes. O diretor do Depatran, Robertinho Dolenga, avaliou o resultado do período. Tivemos nos primeiros 15 dias de implantação das lombadas eletrônicas mais de 1.200.000 veículos passando pelos 12 pontos onde estão instaladas as lombadas. Entretanto, menos de 1% de registro de excesso de velocidade. Ou seja, em torno de 1.800 veículos excederam a velocidade nesses locais. E mais de 65% desses infratores, ou seja, do registro de excesso de velocidade está dentro da faixa de até 20% da velocidade regulamentada, ou seja, até 48%. Significa dizer que há uma aceitabilidade, os motoristas estão empreendendo uma velocidade menor nesses locais. Prova disso é que nós não registramos nenhuma ocorrência de acidente nos 12 pontos onde estão, melhor dizendo, implantadas as lombadas eletrônicas. A pergunta agora entre 10 de 10 patobranquenses é em relação à velocidade máxima das lombadas eletrônicas aqui em Pato Branco. Todas limitadas a 40 km por hora. A população quer saber se não seria possível aumentar a velocidade nesses pontos. Para 50 km, quem sabe? Segundo o diretor do Depatran, esta velocidade pode ser modificada. Mas vai depender ainda de um estudo técnico. O Código de Trânsito classifica as vias, como vias arteriais, coletoras, vias locais, vias principais, que você pode classificar essas vias de acordo com alguns quesitos. A via, para que você regulamente uma via, por exemplo, arterial, que é a Avenida Tupi, que liga a cidade de um ponto a outro, ela pode ser classificada como uma via até 60 km por hora? Sim, obviamente que pode. Entretanto, alguns quesitos devem ser observados. Por exemplo, nos pontos onde nós temos as faixas, o maior número de faixas, faixas mais largas, calçadas para os pedestres, essa via tem condições estruturais de que o condutor empreenda uma velocidade maior. Então, deve haver, sim, uma análise por parte do Poder Público para que, em alguns pontos, eventualmente possa se elevar a velocidade, aí sim, a partir desse momento que você elevar e regulamentar a velocidade nesses pontos a 60 km por hora, por exemplo, aí sim você pode reduzir a velocidade a 50 km por hora. Então, deve haver, sim, uma análise por parte do Poder Público para que, em alguns pontos,